Nosso segundo dia de atividade do Projeto Pororoca. Hoje nós trouxemos os nossos estudantes do Jardim São João, em Peruíbe, para fazer uma atividade de surf, que é um esporte de aventura na natureza. Chegando no departamento de esportes na praia de Peruíbe, o professor e responsável Jereba nos ensinou a como levantar da prancha e manter o equilíbrio. Agora vamos tentar na prática, com a ajuda do professor e seus, auxiliares. Como foi a experiência? Oi gente, meu nome é Lidia Senegreti, sou do segundo A, da Escola Jardim São João, e fui uma das participantes aqui do Projeto Pororoca. E a minha experiência nesse projeto foi incrível. Tomei muitos tombos, mas do mesmo jeito foi espetacular. Foi muito bom, eu nunca tinha surfado na vida. Foi a das primeiras vezes que eu surpei.